Ronda número 2 do ano de previsões de 5 estrelas. Portanto, vocês viram há uns dias, ontem, não sei, como é que ocorreu a primeira ronda de previsão de 5 estrelas, em que eu tinha 7 livros, li... não li todos. Por isso um dos livros que estava nesse vídeo vai voltar a aparecer aqui neste, aliás, posso mostrar já, mas primeiro vou passar o resto dos livros. Portanto, aqui o Books of Blood, do Clive Barker, Omnibus, em que tem o primeiro livro, o segundo livro e o terceiro livro. Continua aqui nesta lista, o que significa que eu vou tentar ler este livro até ao final do ano, já que o outro conseguiu ler os livros em 6 meses. Vamos tentar fazer com que, até ao final do ano, ou seja, em janeiro, eu digo-vos alguma coisa sobre estes 7 livros e estas previsões de 5 estrelas. E por isso mesmo, eu vou tentar, em dezembro, mais que não seja, em dezembro, ler este livro, este fantástico livro, que é o Hogfather, do Terry Pratchett. Basicamente, passa-se no Natal e é sobre o Hogfather. O Hogfather, basicamente, é o pai dos porquinhos, traduzido assim literalmente. Estão aqui os Hogs. E aqui devia ser o pai natal, o equivalente ao pai natal, mas é a morte. Portanto, crazy things are going to happen. Significa que tenho que ler o livro anterior a este, a morte, antes de ler este. Darn it. Não tinha pensado nisso. Mas sim, acho que é um livro que vou dar. Se não for 5 estrelas, vai ser 4 e meia. Ainda, sobre o The Squirrel, é o The Science of The Squirrel, do Terry Pratchett, Ian Stewart e Jack Cohen. Certo? Certo! Estes livros, da mesma maneira como um que eu já li, que é o Folklore of The Squirrel, vai comparar as coisas entre o Round World, o nosso mundo, e o This Squirrel. O mundo criado pelo Terry Pratchett. E eu acho que isto vai ser muito, 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 muito chique. Peço desculpa se ceguei alguém. É, o meu entusiasmo para ler este livro é muito grande. A letra é muito pequena, mas o conteúdo compensa a letra pequena. Depois, outro livro, que eu acho que vou gostar, mas... Não sei se vai ser o livro para 5 estrelas, mas eu quero ter fé que vai ser 5 estrelas. Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury. Um livro que se passa em pleno Halloween, mas que eu vou ler antes do Halloween. Porque, em princípio, eu quero ler para as maratonas de verão. E por isso... Vai ser antes do Halloween. Mas vai ser mais para setembro, portanto. Um livro do Stephen King, do qual este é mesmo um tiro no escuro, porque eu não sei o que esperar deste livro. É um dos livros que eu estou mais reticente de ler do Stephen King. Talvez pela temática em si, não sei. Mas também, ao mesmo tempo, é um dos livros que eu tenho mais curiosidade e dos quais até gosto bastante da capa. E ela grita por todo o lado a dizer Anos 90! Ou anos 80. Mas não é mais anos 90. O livro é Insomnia, do Stephen King. E pronto. Não faço a mínima ideia se vou gostar. Mas tenho curiosidade em saber. E foi um dos livros que eu pus do Stephen King para ler este ano. Portanto, vamos ver como é que corre. Este é o maior tiro no escuro, porque eu nunca li nada de autora. E não sei se... Sinceramente, não sei se vou gostar. É o The Bell Jar, da Silva Plath. Eu estou a tirar para as 5 estrelas. Tenho algumas expectativas. Será que sim? Será que não? Não perca com os próximos episódios. Para saber... Pronto. Não faço a mínima ideia se vou gostar. Mas... Mas tenho... Lá está. Tenho mesmo muitas expectativas. E viramos célebres de 5 estrelas. E o último. É aqui o The Other Wind, da Ursula K. Le Guin. Que é o sexto e último livro da série Terra-Mar. E... Que já me disseram que sim. Acabei de ver agora aqui um título de um capítulo que achei espetacular. E eu acho que vou gostar muito. Porque ele continua a história de Terra-Nu. Salvo erro. Eu gostei muito de Terra-Nu. E não vou olhar aqui para trás porque não quero saber. Quando chegar ao livro, chega ao livro. Mas antes disso, ainda falta-me acabar dois contos do... The Earthsea. Não? Que é? Não. Tales from Earthsea. Gostou-se de uma excelente leitura. Portanto, tudo indica que este também vai ser 5 estrelas. Portanto, mais uma ronda de previsão de 5 estrelas. Mais uma ronda de futurologia. Já leram algum destes livros? Tenho curiosidade em ler algum destes livros? Digam-me tudo nos comentários e... Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.